Esse tema está sempre nos jornais, não com esse nome. Até eu estava pensando, a gente tinha que desburocratizar esse nome controle externo na faculdade de Direito, que a gente estuda, e acaba ficando uma expressão banalizada, controle externo, controle externo. E o aluno não pensa muito e, sei lá, fica muito assim, dogmático, controle externo. Controle externo tem que se aproximar, tem que deixar de ser hermético, tem que, vamos dizer assim, ser um conceito que vocês saibam. Eu acho que a Constituição botou controle externo até muito sabidamente, porque há 10, 12 anos ou mais, uns 18 anos, quando eu comecei a estudar esse tema, eu fui ver o problema que aqui no Brasil sempre se falava de fiscalização, e não de controle. Eu fui olhar nos livros todos, pedi aos alunos, meus bolsistas, vamos, consultei todos os administrativistas que a gente tem aí na biblioteca, vão por toda parte para ver como é que eles usam essa expressão. O que é que eles usam? Aí sempre era fiscalização, fiscalização, muito poucos falavam em controle à época, porque, inclusive, alguns diziam que a controle era uma palavra de origem francesa, então não iam aceitar um francismo. Naquele tempo ainda se falava disso. Hoje é accountability, e tudo vai por aí, é inglês. Não é mais francês porque é a língua francesa. Não tem mais aquele bop todo, não é mais inglês agora. E, então, eu, quando comecei a estudar, fui ver essa história da palavra. Aí só se falava mais em fiscalização. Eu acho que a Constituição fez bem quando trata, no capítulo 4º do título da organização dos poderes, dentro da área do poder legislativo, quando ela se refere no artigo 70, e seu parágrafo único, e depois, de 70 a 75, ela exatamente embora, embora, vocês podem olhar aqui na Constituição, o capítulo ainda fala da fiscalização contábil, financeira, etc. No texto, ela fala em controle externo e controle interno. Até para fugir, ela usou, assim, uma expressão bem, eu diria, usando um galecismo, como é que a gente chama, uma expressão bem light, quer dizer, do inglês, porque esse uso que se faz é muito de controle parlamentar, controle político, controle administrativo, controle de tudo. E, com o controle externo, a Constituição, de certa forma, quer mostrar que há o controle dos gastos públicos. E, então, há um controle que são os próprios poderes que aplicam os recursos públicos, qualquer órgão e tudo, que ele tem que fazer esse controle, que é o controle interno. E há exatamente o controle externo que é feito, segundo a Constituição, pelo poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Essa importância do tema, sabe por que é? Porque, se eu contar uma história para vocês, como foi que eu comecei a estudar isso, foi por causa de um acontecimento muito sério que houve no Brasil em 1992, que se instaurou uma comissão parlamentar de inquérito em 1993. A CPI do Orçamento. Foi um grande escândalo. Um funcionário, assessor do Senado, se não me engano, era da Câmara, como era o nome dele, meu Deus, Alves dos Santos. Eu não me lembro mais. O final era Alves dos Santos. Ele resolveu, porque estava sendo acusado de ter morto a mulher, e parece que os padrinhos não socorreram, não sei os motivos, mas ele resolveu confessar tudo como era que era feito o orçamento do país. O orçamento federal. Toda a corrupção, todas as manobras, tudo aquilo foi um escândalo. Aí foi criada uma comissão mista, uma CPI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. O que quer dizer isso? No Congresso Nacional todo, ao mesmo tempo, a comissão era do Senado e da Câmara. Então, foram investigar tudo aquilo. Eu já vinha estudando o poder legislativo, podia ter, depois de ter terminado um projeto que eu tinha acabado de desenvolver, entrar em outra seara, que tinha muitos temas a ser estudado. Mas eu disse, não, eu vou estudar isso aqui. Isso é um tema que... Por quê? Qual foi a minha preocupação? É que vocês... A gente sempre tem que olhar o passado. A gente não pode viver sem o nosso passado. Não que eu vá repeti-lo ou não inovar. Mas tem que botar um olhar para trás. Assim como também a gente tem que olhar para o futuro. Eu não gosto de falar de futuro, porque eu fico triste, porque eu não tenho mais o futuro. Mas dou parabéns a vocês. Eu estou mais para lá do que para cá. Dou parabéns a vocês, porque vocês têm um bem preciosíssimo. É o futuro de vocês. Vocês têm que zelar bem por esse futuro. Então, vocês têm todo um futuro pela frente. E a gente tem que fazer planos. Tem que abrir uma perspectiva para esse futuro e viver o presente. Então, se eu vou olhar o passado do nosso constitucionalismo, o que é que a gente vai ver do constitucionalismo moderno? Isso começou lá na Inglaterra, por volta do século... Vem desde o João Sem Terra, mais a gloriosa Revolução. Todos os meus alunos, eu repetia sempre de sala de aula, é século XVII. Então, o que é que aconteceu? Eles tinham, quando fizeram o movimento constitucionalista, porque a Constituição surgiu no movimento, assim como hoje o Sem Terra fazem, as coisas não são à toa. Vocês sabem que tem um ditado em latim, que eu não sei como é que diz, porque eu me esqueci já, mas é que o direito não socorre aos que dormem. Então, todo mundo tem que trabalhar, tem que se desenvolver para ter as coisas. Assim foi o movimento constitucionalista. Quais eram os dois pontos do movimento constitucionalista principais, as duas vertentes? Uma era os direitos. Vamos ter o direito à vida, o Locke dizia o direito à vida, a liberdade, a propriedade, quer dizer, aqueles direitos individuais, que hoje a gente chama os direitos de primeira geração, depois vieram os direitos com os direitos políticos, depois vieram os direitos sociais, e agora tem os de terceira, quarta geração de processais. E, então, de um lado eram esses direitos, para a gente o quê? Conseguir esses direitos e garanti-los. E, depois, qual era o ponto-chave da história, a outra vertente, que vem desde lá do João Sem Terra, da Carta Magna, controlar os gastos públicos, controlar os impostos, o que é que vai se arrecadar, o que é que vai se exigir dos cidadãos, naquela época ainda eram súditos, e hoje cidadão, o que é que se vai exigir desses cidadãos, em termos de contribuição para o Estado se manter, e como é que o Estado vai gastar? Olha, eu sempre repetia que isso ainda é hoje tão sério na Inglaterra que a Margaret Thatcher já estava no fim da... já tinha passado muito tempo no poder, mas também caiu por causa de uma taxa que ela criou. Então, o que é que acontece aqui entre nós? Eu só vou dar um exemplo para poder passar para outra coisa, que o tempo é curto. Eu, por causa dessa palestra, também porque gosto de ler jornal, mas com foco, foquei em ver será que eu não vou tirar algum subsídio para a minha palestra de alguma matéria de jornal que está saindo dos 20 anos da Constituição? Então, eu não leio muito jornal, vejo assim as coisas na internet, mas pelo menos Jornal do Brasil e Folha de São Paulo eu acompanho. Os artigos que eu vi, os colegas que estão aqui podem até ter visto, eu não vi ninguém se preocupando para falar do controle externo, do controle dos gastos, como foi que a Constituição de 88 tratou disso. E como ela tratou bem? E como ela tratou bem? Então, nós precisamos nos interessar mais por essa temática, ter mais cuidado. A sociedade brasileira já está melhorando muito, a cultura política já está evoluindo. Eu sempre digo, democracia não se tem do dia para a noite, nós estamos vivendo um processo de construção da nossa democracia, da nossa república. E então, a gente tem que ter isso, é um processo, é um processo. E eu queria também, como eu gosto sempre de falar, para a gente entender melhor a nossa Constituição, e o que eu vou dizer agora aqui, a gente tem que ter uma visão, fazer uma análise sistemática da Constituição. Por exemplo, em torno do sistema de controle, a Constituição tem o seu sistema. Ela tem o sistema do controle interno, do controle externo, e tem uma preocupação muito de uma interação, como a gente vai ver, ou eu já digo logo, que eu não sei se eu vou ter tempo de dizer adiante, sobre o controle interno, porque eu vou me dedicar mais ao controle externo. O próprio controle interno tem um artigo lá, o artigo 75 ou 74, que diz que tem que se criar um sistema de controle interno para que exatamente, entre os poderes legislativos, judiciário e executivo, para que troca de informações, subsidiar, para dar subsídios ao controle externo, tudo isso vocês encontram lá nessa parte da Constituição, do artigo 71, artigo 75. E então, quer dizer, tem essa preocupação, a gente não pode separar as coisas, a gente tem que ver dentro de um determinado conjunto. E o que foi que aconteceu no Brasil com o controle externo? Até a década de 60, mais precisamente com a edição do decreto leiturista, em 1200, no tempo da ditadura, até essa época, o controle externo, ele era exercido de uma forma, vamos dizer assim, no Império não tinha, nós não tínhamos Tribunal de Contas para auxiliar o legislativo na fiscalização. Tínhamos, eram órgãos da fazenda, uma corte de contas, mas o Tribunal de Contas, ele veio com a proclamação da República, pela mão de Rui Barbosa, e depois veio consagrado, legitimou-se na Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Mas esse Tribunal de Contas veio trabalhando, assim como o próprio poder legislativo, para verificar exatamente, se fazia a verificação de mera conformidade legal, e era um controle post-facto, como às vezes dizem, export. O que quer dizer isso? Se faziam as despesas, os agentes que faziam as despesas, todas, hoje a gente chama agentes, naquele tempo funcionários públicos, eles faziam os gastos e, depois de feito aquilo, examinavam-se notas fiscais, examinavam os contratos, depois de tudo já passado. Por exemplo, no Império, quando quiseram criar o Tribunal de Contas, um senador foi contra e disse, para quê? Se vai examinar tudo depois? E se uma empresa tiver falida, como é que vai ressarcir o Estado? Quer dizer, essas preocupações que se tinham. Então, na década de 60, tem que se mudar, inovando com, querendo inovar com orçamento, programa, já com a ideia, assim, de ver avaliação, mas nada disso vingou, porque era uma inovação e toda coisa que vai se fazer nova é difícil. As pessoas não querem aceitar. Os próprios Tribunais de Contas não aceitaram. Aí é que a gente chega, isso na década de 60 até 90, foi uma época de transição. Aí, quando a gente chega nos nossos dias, a Constituição de 88, ela é promulgada em 5 de outubro de 1988, e ela, então, ela estabelece um sistema de controle que, rapidamente, a gente vai dizer o que eu julgo que foi o mais importante, tanto da Constituição, como, no seu geral, como o que está muito ligado a todas essas modificações que a Constituição de 88 pôde fazer e dar sustentáculo às instituições políticas que nós estamos, há 20 anos, enfrentamos muitas crises, como o impeachment do presidente Collor, e as nossas instituições estão de pé, as instituições democráticas. Essa nossa Constituição, quem já deu o direito constitucional, sabe que ela consagrou os princípios com força de lei, seguindo a trilha do desbravador, do desbravador maior, talvez, disso, que foi o do Orbe. Então, os princípios são o título primeiro da Constituição de 1988, dos princípios fundamentais. Lá, no artigo primeiro, você tem a República, o princípio republicano, você tem a federação como forma de Estado e você tem o Estado democrático de direito. E, no parágrafo único, você tem o quê? Você tem uma democracia representativa, e uma democracia participativa. É lógico que eu não estou dizendo os termos que eu não quero mesmo nem dizer, para poder a fala ser diferente e vocês não ficarem tão presos àquela letra da lei. Então, nós temos no Brasil a perspectiva da gente, se quiser, aplicar muito bem os dois tipos de democracia, a representativa e a participativa em conjunto. Aliás, em um dos seus últimos livros, o Boaventura de Souza Santos diz, pela experiência que ele tem aí pelo mundo afora, que viaja muito, muitos grupos de trabalho e tudo, em reflexões, ele diz que a melhor saída no atual momento é exatamente... Até porque, se a gente for pensar, na própria democracia representativa, você tem a participação de uma democracia direta, por exemplo, no momento em que você vota para escolher um representante, você está participando diretamente. aí depois elege o representante. Em outros casos também. E vice-versa. Por exemplo, no meu último trabalho, um dos últimos, foi o último, o penúltimo, do Vasconcelos Torres, eu advoguei lá que os contratos de concessão de direito de serviço público, eles deveriam ter a participação de nós, cidadãos. E como seria essa participação? Através de uma representação, é lógico, que ninguém podia botar todo mundo para assinar um contrato. que a gente é quem paga tudo depois, as tarifas, tudo, e a gente não sabe as condições, como foi que foi acordado entre o Estado e a empresa, nada do que se passa. Então, se nós estamos, e é isso que eu quero botar na cabeça de vocês, se vocês não tiverem já, é exatamente inovação. Criar. Com cuidado, mas ir caminhando. não se estigmatizar, deixar aquele positivismo estéreo, que não deu grande coisa para a gente, não. Entendeu? Então, voltando aqui ao controle, o que é que a Constituição, esses princípios que vieram na Constituição foram fundamentais para exatamente criar esse controle da Constituição. Porque a própria parte que é dedicada ao controle, ela está baseada, você encontra no artigo 70, que todo o controle, todas as operações de gastos públicos que são feitos, tem que seguir o quê? Os princípios constitucionais seguintes, da legalidade, da legitimidade, da economicidade, e eu acrescento o que a gente deduz do parágrafo único do artigo 70, da totalidade, ou universalidade da prestação de contas. Preste atenção a isso, porque antes, eu já disse para vocês, antes, esse controle das contas, dos gastos públicos, era feito mediante uma mera verificação de conformidade legal. Vê se estava tudo de acordo com a lei, só existia o princípio da legalidade. O que foi que a Constituição de 88? Além dos outros princípios que estão no artigo 37 da administração pública, que ela é um sistema, por isso que eu falei da história da análise sistêmica, mas esses são princípios específicos no capítulo, exatamente, onde se trata do controle externo na Constituição. é o da legalidade, que é o tradicional, no controle tradicional só existia esse, o da legitimidade, que exatamente, legitimidade, o que é? A gente tem que ver valores, a gente tem que ver o bem-estar, o que é que as pessoas querem, o que é que os cidadãos querem, para realizar atividade de controle, tendo esse norte, que é exatamente o interesse público. O da economicidade é a relação custo-benefício, custo-benefício para vocês verem os resultados, se analisarem os resultados. E o mais importante, preste atenção, não digo que é o mais importante, a gente não deve dizer o mais importante, mas importantíssimo, o da universalidade das prestações de contas. Quando eu fazia doutorado na Faculdade Nacional de Direito, antiga Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tinha um professor de Direito Administrativo aprofundado, o professor Coutrin Neto, professor muito assim de direita, é até importante eu dizer isso para vocês verem, porque a gente ainda estava, quando eu fiz doutorado, ainda a gente estava na ditadura. era de 79, eu fiz doutorado de 79 a 83. Aí o que é que acontecia que o doutor professor Coutrin dizia, isso é um absurdo, porque naquela época tinha uma lei que dizia que só tinha obrigação de prestar contas, de se submeter ao controle interno ou externo, aquelas empresas que recebessem do governo mais de 50% nos seus recursos. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa e o Estado de alguma forma, o governo de alguma forma tivesse me emprestado 49,9% do dinheiro da minha empresa, eu não tinha obrigação de prestar contas, porque tinha que passar dos 50%. Então, vocês podem pensar, imaginar o que é que ocorria isso, dinheiro nosso saindo pelo ralo. Aí, então, esse princípio da universalidade foi até alterado por uma emenda, era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse capítulo, ou porque ele é tão menosprezado, não dá um devido valor, e não é à toa que não chamam tanta atenção para ele, mas eu não posso entrar nesse ponto agora, porque senão o tempo urge. Mas, para vocês verem, esse capítulo todo, que trata da fiscalização e do controle, ele só sofreu duas emendas constitucionais. Eu fui observar para essa palestra, eu digo, olha, porque é tanta emenda, nós já estamos com 56, mais a 6 de revisão, pelo menos nessa minha Constituição aqui. Não sei se já saiu alguma depois que eu comprei a Constituição e não acompanhei, mas são 62 emendas. E só tem duas. Uma, exatamente, foi modificando esse parágrafo, mas não diminuindo. Mas não diminuindo. Muita gente diz assim, o que é que a Constituição de 88 trouxe de bom? Olha, se essa Constituição não tiver trazido nada de bom, eu digo para vocês que esses princípios, esse controle, esse controle externo e interno, nunca teve isso aqui no Brasil. nunca, 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 nunca se dedicou o cuidado ao desperdício, para evitar desperdício, gastos de dinheiro, de qualquer jeito, como essa Constituição de 88. Acrescentando, só recordando, ao princípio da legalidade, ao princípio da legitimidade, da economicidade, e esse do parágrafo único da universalidade ou da totalidade da prestação de contas. Todos têm que prestar contas, todo mundo que receba qualquer dinheiro, uma ONG que receba dinheiro público, administração direta, administração indireta, poder judiciário, poder, tudo, qualquer pessoa que bote a mão no dinheiro público tem que prestar contas dele. Então, por isso que eu chamo o princípio da universalidade. Ora, todas essas inovações, elas deram num controle externo, desbordaram num controle externo voltado para exames de mérito, não só aquela mera verificação de uma adequação legal, poxfato. Então, o controle que já tinham tentado, outra coisa, a própria Constituição, dentro desse capítulo, ela, por exemplo, ela estabelece auditorias que já tinham aparecido antes na década de 60, mas que os próprios tribunais eram contra as auditorias. É até impressionante quando eu digo que os tribunais de contas eram contra. Não é que eles eram contra, é porque eles eram fruto, quem está lá no tribunal é gente como nós. Então, eles têm uma cultura política como nós temos. E eles eram aversos a qualquer mudança. E, então, não fizeram força, vamos dizer assim, não fizeram por onde se modificar. Quando eu comecei esse meu trabalho de Sob Controle, nós fomos fazer uma entrevista no Tribunal de Contas que eu estava estudando. E, conversando com ministro, para vocês verem como a cultura política da pessoa, que a pessoa tem no seu grupo, incorpora, porque o brasileiro tem tendência de ser autoritário, porque toda a vida foi autoritário, experiência democrática a gente nunca teve, só algumas coisinhas na década de 46 até a Revolução de 64. Mas, enfim, aí ele, conversando comigo, ele virou-se assim, pois é, professora, porque essa tal de democracia participativa, por isso que é importante a gente estar fazendo a entrevista ou então gravar, quando se está fazendo uma pesquisa. Porque, para mim, bastou essa tal de democracia participativa para ver a ojeriza que ele tinha na democracia participativa. E foi o que a gente viu exatamente nos tribunais e em tantos lugares mais e se vê ainda, daí as dificuldades que a gente está tendo de cumprir a própria Constituição no que diz respeito ao controle. Embora tenha os tribunais, por exemplo, o Tribunal do Paraná foi até para as escolas o Tribunal de Contas, para ensinar os meninos de escola a função do tribunal, o que o tribunal faria, fazia, tudo no mundo. Quer dizer, hoje, estão criando ouvidorias nos tribunais. Aí é que vocês têm que estar atentos, porque isso é para vocês observarem. A ouvidoria, eu assisto, na parte de controle interno, eu estudei também, estudo agências reguladoras. Então, tem as ouvidorias. Cada agência foi criada com a lei. Ainda estão fazendo uma lei comum para todos. Mas o perigo desse marco regulatório comum, se sair como está, que está engavetado lá, está parado lá no Congresso Nacional, é que, por exemplo, a ouvidoria vai ser o quê? Insípida, inodora, se sair daquele jeito que está lá, o texto da lei. Porque hoje o ouvidor acompanha, o ouvidor delibera em algumas agências reguladoras. Tem umas que nem tem como a ANP, é que eu estudei e nem tem a ouvidoria. mas aí, o que vem aí é aquilo que ele só vai poder acompanhar os processos. Quer dizer, vai tirar todo o poder, toda a influência que ele possa ter. Então, precisa ter muito cuidado com esses órgãos que são institucionalizados. A força da mudança, a força de qualquer coisa, vem mais... Por que é que o pessoal que faz orçamento participativo não quer colocar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na prefeitura de Porto Alegre, nunca quiseram botar particularidades, legalizar, regulamentar o orçamento participativo de lá, porque você ingesta. Então, você pode botar coisas que também é melhor que nem se coloque. Então, nós partimos agora para um tipo de controle novo. E o que foi que aconteceu nesse cenário? Foi o seguinte, novos atores e instituições entraram no espaço público. O que eu chamo de espaço público é o espaço da palavra, o espaço onde a gente vê tudo o que está acontecendo, o espaço que você age sem medo. Eu tenho muita influência e quem quiser saber essa concepção que eu tenho de espaço público é muito na linha da Hannah Arendt. Então, é nessa linha que eu considero assim, se o espaço público não está ativo, ele não está dinâmico, não está funcionando, é porque aquilo não é uma democracia. Então, porque, numa democracia, a gente não deve ter medo de dizer o que a gente pensa, o que a gente fala, de formar opinião, de agir. E isso é importante que cada um faça. Então, depois da Constituição, esse novo controle foi fruto da entrada de novas instituições. por exemplo, quem é que não nota a diferença, até vocês estudantes, pelo que leem nos jornais e tudo, que vivem nos jornais, da instituição do Ministério Público? Mudou. Porque, antes, o Ministério Público era a face de Jano, quer dizer, a metade era para defender os interesses da gente, a metade para defender o poder público, a União. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a União é que está atacando os direitos da gente. Como é que um promotor podia, ao mesmo tempo, quer dizer, resolver o problema, atender os interesses da gente e o da União? Então, foi uma instituição que mudou na Constituição de 88. Outra coisa, é a questão das auditorias, eu botei aqui, até no slide, eu tinha posto auditorias operacionais. Por quê? Porque as auditorias operacionais, que agora os tribunais de contas estão fazendo, eles fazem o quê com essa auditoria? Eles vão lá na instituição, eles procuram exatamente ver quais são os objetivos, quais são, vamos dizer assim, se eles estão sendo alcançados, ver o mérito das ações, ver a questão da legitimidade daquelas ações. E não só, o mais importante é que eles fazem isso de uma forma concomitantemente à ação que está se desenvolvendo. Não é um controle pós-facto ou ex-pós-t. É um controle anti, ex-ante, quer dizer, a ter terminado a obra. Eu me lembro que eu entrevistando o secretário do tribunal, ele me disse, ora, como é que a gente podia ter garantia de depois só examinar papel, que no serviço de saneamento básico, realmente, a nota fiscal está dizendo que o cano que botaram lá do esgoto foi o cano de tantas polegadas, de cobre, de sei lá, de quê, não sei o quê. E como é que eu vou saber se já está enterrado lá embaixo se eu não acompanho? Quer dizer, eu me lembro que não faz muito tempo soltaram toda a verba, toda a verba para um hospital aqui na Baixada, aí, quando já tinha quase toda, o que é que tinha acontecido? Não tinha hospital nenhum lá construído. Então, a gente tem que, as coisas estão difíceis, a gente tem que melhorar mesmo essa questão do controle. Outra coisa que eu falei dessa história do tribunal, por exemplo, a falta de interação, que a Constituição tem muita preocupação com a integração entre esses órgãos que fazem o controle, os órgãos da administração pública, de controle interno, de cada poder, tudo isso. Por quê? Porque vocês são jovens, mas os mais velhos aqui se lembram do caso do LALAU, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Como não havia comunicação do Congresso, do Senado, enfim, com o Tribunal de Contas lá de São Paulo, ou o próprio tribunal, não sei se é o Tribunal de Contas da União, eu sei que não tinha essa integração de informação, essa troca, essa rede. Aí, o que é que aconteceu? As verbas sendo liberadas e o roubo comendo lá. Ainda hoje, ele estava preso, até outro dia, foi solto, não sei onde é que ele está, mas um juiz do trabalho ficou chamado, o Luiz Juiz LALAU. Então, é importante essa questão que eu volto a bater. As coisas têm que haver comunicação, os órgãos, um tem que se comunicar com o outro, ver o que está fazendo. E o administrador público hoje, o que a gente chama hoje de agente da gestão administrativa, ele tem que estar bem presente, tem que ter bem presente o princípio da responsabilidade republicana. Que princípio é esse? Que está lá no início, mas que se espraia na Constituição toda, é exatamente o princípio que todas as ações dos agentes públicos, elas têm que ter um direcionamento para exatamente a defesa da coisa pública, a defesa do interesse público. Então, é isso muito importante, que você pode depois assumir um cargo e você ser punido exatamente por causa dessa relação e correr no princípio da economicidade, por exemplo, ou no princípio da legitimidade. Daí, o valor desse novo tipo de controle. Eu vou falar... Quantos minutos ainda tem? Não, eu não quero abusar, não. Eu vou falar de algo que vocês veem como a nossa Constituição, ela ainda é muito tímida quando começou essa questão da democratização e tudo. No artigo 74 aqui da Constituição, no capítulo do controle, ela diz que qualquer cidadão, partido político, associação, pode apresentar denúncia ao Tribunal de Contas sobre alguma ilegalidade ou irregularidade que tenha conhecimento. Essa Constituição é de 88. O TCU, na realidade, já na lei de organização do Tribunal de Contas da União, ele traz uma regulamentação da denúncia, de como fazer, porque a Constituição não diz como é que eu vou apresentar a denúncia, com quantos dias eu tenho que saber o resultado, não tem esse procedimento. Aí eles já começam e também no regimento interno tem de 93, tem isso. Mas os outros tribunais custaram muito e eu acho que alguns ainda que nem fizeram essa regulamentação, passaram a aplicar a do TCU. Por quê? Porque você, uma coisa, por exemplo, você vê no começo da Constituição, dos direitos, que todo requerimento que você faz à administração pública tem que ser respondido, senão a pessoa a quem você dirige pode ser punida, ter responsabilidade, porque não lhe deu uma resposta. Ah, meu Deus, quantos requerimentos? Quantos não, mas eu acho que eu fiz alguns na minha vida de professor que o reitor não deu a mínima bola, o reitor do dia que estava sentado lá. Nunca nem me respondeu. Quer dizer, isso no passado, será que os agentes públicos vão poder continuar agindo dessa maneira, nada vai mudar? O clima, o clima estava de mudança, quer dizer, depois da ditadura, veio a Constituição, não estou dizendo que ela é perfeita, não. Na minha parte, que eu não vou falar que eu gosto de estudar, eu tenho sérias restrições nessa Constituição. Entendeu? Na parte eleitoral, mas nessa aqui, nessa aqui, do controle, eu acho que ela avançou. Ela avançou muito na parte do controle. Então, é importante, essas denúncias, é uma coisa ainda mínima, porque uma denúncia, a pessoa vai e denuncia. aí, quer dizer, o importante dessa denúncia, se fosse antigamente, era como o requerimento não respondia. Que houve uma regulamentação, vamos ver mesmo. Se até, eu ia esquecendo a coisa mais importante, é que esse controle externo, hoje, por causa dessa denúncia, hoje, esse controle externo, quem é que participa desse controle externo também? Somos nós, cidadãos. E nós também vamos auxiliar o Tribunal de Contas com a nossa denúncia. E de outros meios também. Então, o órgão, ele é socialmente provocado. Aí, eu não sei se eu vou ter tempo de entrar num tema que a gente, eu prefiro tratar esse tema como princípio da responsabilidade republicana, mas influência mesmo americana, a contability. Então, a contability, é importante porque a confiança que a gente tem nos nossos governantes, nas pessoas que vão fazer isso, a gente também pode provocar isso. Quer dizer, ninguém, o problema, o grande problema que eu acho é que cada um, por causa do individualismo, que é típico do Estado liberal, que é típico de toda essa herança que a gente tem das ideias liberais e tudo, elas são boas em algumas coisas, mas veio ao mesmo tempo botando muito de parte o coletivo e mais só o indivíduo, o individualismo, como o MacPherson diz, o individualismo possessivo muito forte. e, então, isso, a gente quer ficar em casa, a gente quer ver o noticiário, as novelas e tudo, e, às vezes, a gente não vai à reunião do condomínio, eu mesmo, muitas vezes, não vou, não estou tirando o meu. Às vezes, é difícil a gente participar, é difícil a gente ser cidadão, dar trabalho. Às vezes, a gente é muito mais cidadão quando a gente precisa. Eu, quando estudei na favela da Maré, a favela, o clube era lá de Nova Holanda, eu me admirava, como é que aquele pessoal fazia a reunião da Associação de Moradores, assim, de 15 em 15 dias, e ia 100, 150 pessoas. Por quê? Porque tudo que eles conseguiam lá era pedindo muito, as coisas não eram fáceis. Então, a denúncia do, no TC, é essa nossa participação. E os tribunais no controle externo, para realizar esse controle externo, auxiliando o poder legislativo, eles estão muito, assim, muitos deles já estão vendo que é importante essa ligação com a sociedade civil. Se tem o princípio da legitimidade para justificar os atos de quem gasta o dinheiro público, eu acho que tem que ter também uma legitimidade implícita do próprio tribunal, do próprio poder legislativo, eles fazerem ações e se levarem junto à população, que eles próprios se legitimem. Até porque, quando eu comecei a estudar tribunal de contas, teve muito escândalo, Lulalau, não sei quantos mais, aí, então, em São Paulo, eu tenho um artigo serioso da Folha de São Paulo pedindo para acabar com os tribunais de contas, que eles eram órgãos muito dispendiosos e não faziam nada. A sorte dos tribunais de contas foi que, nessa época, surgiu aquele escândalo nos Estados Unidos da Enron, que uma firma de auditoria privada modificou os dados lá, fraude, e disse que a Enron estava ótimo, aí o pessoal comprou as ações da Enron e tudo, no outro dia a Enron faliu. Aí, então, viram também que não adianta, o problema é de cada um ter responsabilidade mesmo de fazer o serviço bem feito, porque, se desse para fazer uma firma de auditoria privada substituir pelo tribunal, também não iria resolver o problema. Então, só para terminar, eu queria dizer para vocês que o que chama mais atenção no controle interno, no âmbito do poder, no controle externo, no âmbito do poder legislativo, que é o órgão que faz, hoje, os doutrinadores dizem que a função do poder legislativo que mais vai se adensar, que mais vai crescer, não é de fazer leis, porque, em parte alguma, não é só aqui no Brasil que tem essas medidas provisórias, mais na Inglaterra e tudo tem as leis delegadas, enfim, é o executivo que está legislando. Então, a função mais, assim, que está mais importante hoje para o legislativo é exatamente a função de fiscalização, a função de controle. E o poder legislativo, nessa nova Constituição, quando trata da sua organização, quando a Constituição trata da organização do poder legislativo, que trata das comissões, ela avança também, tem outro avanço. Ela avança por quê? Se vocês lerem a Constituição, que eu não vou ler, vocês vão ter o trabalho de ler em casa quando chegar, para ver se a Maria Araíde disse as coisas direito. Aí, então, vocês chegando em casa, vocês vão ver que as comissões, elas podem fazer, têm que fazer audiências públicas, que não tinha isso antes. Tem que convidar gente para poder se manifestar sobre o que pensa, sei lá, uma série de coisas que invoca, que envolve a participação das pessoas, a participação popular. Quer dizer, uma comissão, por exemplo, a própria comissão das agências reguladoras, do marco regulatório, estava lá, dentro da comissão que estava lá o projeto, a própria comissão convocou uma auditoria e fez também um seminário, só para discutir os pontos com a sociedade civil. Então, isso é também dentro do Estado democrático de direito, dentro do processo de democratização. Então, esses aspectos das comissões permanentes que o legislativo funciona, com comissões permanentes, que aí variam e são institucionalizadas no seu regimento, a mais famosa é a comissão de Constituição e Justiça, que às vezes é Constituição e Justiça e Redação, que exatamente faz o controle prévio de constitucionalidade das leis, lá no legislativo, antes de chegar a qualquer problema depois ao judiciário, enfim, de educação, de turismo e sai por aí. Então, dessas comissões são as permanentes. Depois tem as CPIs, que são as nossas conhecidas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que elas são muito boas e, com a Constituição, elas adquiriram um peso também muito grande. e o que é que acontecia com as CPIs antigamente? O Congresso tinha o trabalho ou uma Câmara ou a Câmara dos Deputados ou o Senado terminava toda a história fazendo aquele levantamento todo, aí mandava para o órgão de onde tinha suscitado o problema ou para os órgãos a quem interessava e chegava lá e eles engavetavam os resultados da CPI, o relatório da CPI. Aí, o que é que acontece hoje? hoje vale como inquérito policial, manda para o Ministério Público, aí já vai aí em frente para o Ministério Público, já tem algum poder de prova. E a gente pensa que as coisas não acontecem. Eu estava lendo outro dia que o que está acontecendo no Brasil hoje e a prática até dessa história de crimes de lavagem de dinheiro, esses processos todos de corrupção, é isso que eu queria dizer para vocês. Toda hora a imprensa está falando corrupção, isso e aquilo. O que é que tem por detrás disso? É a ausência de controle. Por isso é tão importante a atividade de controle. Controle, em todos os pontos, é importante porque é por ali que sai o dinheiro. Como é que a gente pode ter direito se o Estado não tiver dinheiro para alimentar, para resolver esses direitos da gente? Direito à saúde. Você vai e entra na Justiça, eu sempre cito em aula esse exemplo, que foi assim o primeiro, quando o Celso Mello chegou ao processo no Supremo, aí então o STJ tinha dito que o cara não tinha, a pessoa que estava requerendo não tinha direito porque não estava previsto no orçamento aquela despesa. Eles não têm nada a ver com isso. Não têm nada a ver com isso. Se o problema resolva, ou nós temos Constituição ou não temos. se nós garantimos o direito à saúde, conceda-se que a pessoa e a administração resolvam. Quer dizer, mas aí é muito melhor a gente saber também como andam os dinheiros do Estado. Acompanhar esse processo exatamente de arrecadação dos impostos. Eu tinha muito mais coisa que falar, por exemplo, todo o processo orçamentário, das leis orçamentárias. Agora, eu só queria também dizer para vocês que a gente tem que saber distinguir. O cidadão tem que estar de olho aberto. Por exemplo, há pouco tempo houve uma CPI chamada do Mensalão que durou dez meses ou foi onze meses. Eu cansei de dizer isso em sala de aula que a CPI ali já tinha se transformado num instrumento político. E eu acho que a oposição estava trabalhando ao lado do Lula. É a interpretação que eu faço. Porque ficou de um jeito que até no começo, quem estava acompanhando a coisa já não aguentava mais abrir televisão, abrir tudo. Era só aquela lenga-lenga, a mesma coisa e não saía dali, nem ia para frente, nem ia para trás. Então, eu só quero dar um exemplo que essa comissão seríssima que foi quem abriu caminho para poder se estabelecer sistemas de investigação da corrupção no Brasil, que foi a do orçamento. Eu não posso entrar em detalhes nela, a corrupção, a CPI do orçamento. essa comissão, ela durou 97 dias e fez o que fez. Se você for comparar, não é pela durabilidade, não deve nem durar muito, porque prejudica o funcionamento do Congresso e desconfie dessas comissões que duram muito. Eu, lendo o François Hort, ele relata lá o caso de uma comissão parlamentar de inquérito na Bélgica para os crimes de pedofilia, para tirar uma nova legislação para os crimes de pedofilia, que tinha sido um escândalo, porque tinham encontrado aquelas meninas que o homem tinha morto lá, um tarado lá, e depois encontraram... Isso eram meninas, meninas migrantes, de migrantes. Depois, meninas, houve também crime envolvendo os próprios belgas. Aí a nação ficou maluca. Aí fizeram essa comissão parlamentar de inquérito e o Hort diz três longos meses para tirar uma nova legislação disso, que você vê uma daquelas em meu salão. Por isso que eu digo que a oposição estava querendo era beneficiar a reeleição do Lula com a demora de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque existem as instituições. O problema é como a gente vai construindo essas instituições. como a gente vai vendo até que ponto, vamos dizer, a medida das coisas. Direito é prudência. Direito é bom senso. Isso aqui já não tem mais nada a ver com o controle externo. É só uma velha professora falando para vocês a própria experiência de vida dela. Prudência, bom senso. Não fiquem só ligados aos livros de dogmática jurídica. leiam sociologia, leiam filosofia política, filosofia em geral, antropologia, a interdisciplinaridade. A coisa melhor do mundo que aconteceu na minha vida foi quando eu fiz o meu primeiro concurso para a universidade em termos de vida universitária e eu fui de castigo porque eu passei no concurso e não era eu para passar. Eu passei por causa da prova de títulos e as provas dos títulos ninguém pode lhe roubar, já estão no seu currículo, né? E então me botaram de castigo para ensinar sociologia no curso básico que tinha na Universidade Federal do Ceará. Olha, eu comi fogo, viu? Porque do dia para a noite eu ensinava sociologia, mas o que eu estudei até hoje ainda me serve. Tudo de bom para vocês, espero ter dito alguma coisa que possa ser de utilidade para vocês. Muito obrigado.